Um outro jovem que foi baleado aqui em Curitiba. Gente, um vigilante, ele encontrou o jovem baleado em um gramado. Aí o gramado. Simplesmente o vigilante passou, percebeu a situação, que era bastante estranha, chamou o SAMU, chamou a polícia, todo mundo foi até o local. Tá ali o vigilante na imagem. Ele se surpreendeu com essa cena de um rapaz caído ali do lado. Foi socorrido até o hospital Cajuru, esse jovem. O que a polícia acredita? Ele não foi identificado, mas ele é suspeito de cometer alguns furtos aí na região que nós estamos mostrando agora pra você. E muito provavelmente alguém não gostou dessa história, acabou reagindo. Ele contou que fugia de dois comparsas, de dois homens que vieram atrás dele ou estavam junto com eles quando foi baleado. O atirador fugiu e até o final da madrugada não tinha sido identificado pela polícia. Ou seja, eram três criminosos correndo, uma pessoa atrás, essa pessoa atirou e acabou atingindo esse jovem que depois foi socorrido pelos vigilantes. É o mundo da droga, é assim. Às vezes quando a pessoa está no ato extremo do vício pra poder sustentar, acaba cometendo crimes como nós estamos vendo aí nas imagens agora.